E aí galera, beleza? Medusa Geek aqui trazendo mais vídeos de Lost Island pra vocês. Galera, estou aqui na companhia do você e do Abel. Salve galera, pra não deixar muito like. Uhul, galera, ó, explode o likezão, que coloquei até meu capacete aqui porque o bagulho vai ser louco hoje, hein? Vamos tentar fazer uma loucura. Eu não sei se esse vídeo vai dar certo ou não. Se a gente morrer, eu vou deixar do mesmo jeito. Vocês vão ver as mortes aí, enfim. Se a gente pegou, pegou. Se não pegou, a gente vai tentar mais pra frente de novo. Mas hoje a gente vai na caverna dos Magmasauros aqui no Lost Island. Em duas cavernas, na verdade. Tem duas cavernas aqui, galera. E vai ser louco. Eu tô vindo aqui, ó, só com a comida. Pra não dizer, eu trouxe um GPS aqui pra mostrar a entrada. Um Sinomacrops mais ruinzinho que eu tenho lá. E vou de grifo. O Abel vai usar o piteiro, né, meu anjo? Gente, a gente vai tentar pegar o ovo de Magmasauro, tá? Não sei se vai dar certo, mas vamos tentar, né, meu anjo? E vamos lá. É importante tentar. É, importante é tentar. E vou mostrar a localização também das entradas pra vocês. Eu acho que uma delas já é aqui. Deixa eu ver se é aqui. Tem um teleporte. Não. Não, não é que não. Deve ser mais pra cima. Deixa eu ver. Eu sempre erro as entradas. Nunca sei onde é. Pois era, passei aí. Mais pra baixo, às vezes. Deixa eu ver. Aqui, ó. Aqui, Abel, ó. Bem embaixo do teleporte, ó. A entrada dessa cave aqui, gente, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Na verdade, a gente tinha que ter feito cama, essas coisas. Nem fizemos, né? Se morrer, desistir. Ó. Ih, já tem um na porta. Tem dois, três. Vinte e três, meia quatro. Vinte e três, meia quatro é a localização dessa caverna, gente. Será que você consegue trazer ele pra fora aqui? Ele tá em você? Não, ele não sai pra fora. Parece um sapo, né? O que ele não sai nesse lugar? Pior. Ih, ele viu você, Abel. Viu? Viu. Viu, então. Ele abriu a boquinha. Eles não saem de jeito nenhum. Quer dar uma passada pra lá pra ver se eu consigo passar e voltar? Ó, vamos ver, ó. É, a gente só tem esse grifo, né? Olha lá. Jogou, jogou, jogou. Sai daí. Nossa senhora. Ela parou. Vocês viram? Talvez a outra caverna, ela é mais alta. Talvez ela não seja tão difícil quanto essa. Tá, vai lá. Ó, Abel tá entrando de piteirinho lá, ó. Um, dois, três, quatro. Quatro magmasauro? Cinco. Ai, ai, ai. Tem ovo? Tem ovo. Tá. Eu acho que eu prefiro ir de piteira, Abel. Uhum. Dá pra pegar. Eu acho que eu prefiro ir... Ah, levou a bolada. Ih, já era, gente. Caraca, eu não vi da onde veio esse... Ele tá atrás de você ainda? Com certeza. Eu vou tentar entrar aí. Meu Deus. Calma aí, meu... Tô entrando, você vai apertar E no grifo. E vai subir. Ih, nível 15 esse ovo aqui. Tá. Nossa, tem mais. Ó, Abel, aperta E, aperta E, aperta E. Aqui, sobe, sobe, sobe. Vai, 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 vai. Boa! Boa! Pegou o ovo! Vai, peguei, peguei, vai, 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 vai. Peguei, tô indo, tô indo. Não acredito. Você pegou o ovo. Eu só perdi o piteiro porque eu não vi o cara tirando. Vai, vai pra longe, vai, bem pra longe. Tô indo, Abel. Meu Deus, conseguiu pegar um ovo. Consegui, claro, eu sou ninja. Uhul! Nossa, meu anjo. Easy, easy. É, não fui eu que peguei, mas vocês viram Abel pegando, né? Já vale, já. Sem erro. Tem uma outra por aqui. Deixa eu dar uma olhada, ver se eu acho. Eu sou adepto do gancho. Nossa, arrasou. Será que é... Onde é que é a outra entrada? Você lembra? É lá pra frente, foi lá pra frente. Tá, tem duas cavernas. A primeira... Primeiro ela é muito pequenininha, dá uma agonia. A outra ela já é mais alta. Vamos ver aqui. Já foi o piteirinho do Abel, já. Meu, eu nem vi, galera, eles atirando. Senão eu tinha lisiado. Eles não estavam em mim. Um que estava mais longe que me acertou. Será que é por aqui? Eu acho que é aí. Aqui? É aí mesmo. Ó, entrada, gente, dessa outra caverna. Fica aqui, ó. No... Dezenove e meia oito, tá? Dezenove e meia oito. Cadê o ovinho, Abel? Tá indo. Nível 15. É o que tinha, nem pra cair perto de um ovo. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, né? Vou dar um gama aqui. E essa aqui é grande. Caverna aqui é brava. Eu tô indo bem quietinha. Eu tô até me concentrando aqui. Não tem nada aqui, Abel. Nenhum magmassauro. Mas tem ovo, então. Ô, gente, não tem nenhum magmassauro, nenhum ovinho aqui, nada, hein? Não tem magma, mas gostou. Se tiver alguém, esqueceu. Alguém receio, passou aí. Fazer a limpa, né? Pois é. Olha aí, gente. Aqui normalmente tá cheio de magma. Aqui um ovo. Olha aí. Nunca mais. Como assim um ovo sem magma? Cuida, cuida com a gama lava. Nossa senhora. Já caí, já. Não pousou? Não pousou? Beleza. Ai, meu, não acredito. Aí ele vai embora. Não acredito! Tá zoando, cara. Não acredito! Tá zoando. Corre, né? E não tem nada, Abel. Corre daí, vai que brota um bicho que chama na casa. Não acredito! Roubado! Super roubado! Cadê os donos dos ovos? Quero nem saber, meu. Eu já peguei um 15. Matei, perdi meu piteiro. Gente, isso aqui não é normal, tá? Normalmente é cheio de magma aqui também. Cara, 150, Abel. Inacreditável. Já é hora. Inacreditável! Não, eu quero ir na outra agora. Eu tenho que ter uma emoção na minha vida. Não, mas já teve emoção na tua vida. Não é possível. Quase morreu, pelo amor. Quase morreu, é muito emocionante. Cadê você? Vem cá. Sobe aí. De sede? Sobe aí. Coitadinho, morrendo de sede. Deixa eu levo ele aqui pra tomar uma água. Matei pra pegar um ovo 15. Abel tá indignado. Ai, meu Deus. Não acredito nisso. Já temos o nosso formador de metal, gente. Que pedra, que pedra, né? Caraca. A gente tem que pegar enxofre também, que a gente vai ter que cuidar dele. Enxofre, é, então. Eu sei onde tem enxofre. É bem tranquilo. Aí, ó. Vocês viram, né? Easy, pegar ovo. Quero ver se ele tá pra chocar. Então, né? Eu acho que ele quer muito calor, né? Eu acho que o magma deve ser tipo... Umas 50 lareiras, sim. Eu acho que é tipo o river, né? São as 20. É, deve ser difícil o ovo dele. Não, é quatro lareiras. A gente já vai pra base lá incubar eles. E vê se eles vão nascer ainda nesse EP ou se vai demorar demais, né? Vamos ver. Ui! Vamos ver aqui. O nível 15 eu nem vou colocar pra nascer, gente. Se tiver. Já vai aqui dar casal, pelo menos tem como fazer cria. Ah, mas... Melhor um 30, né? Vamos lá. Tô tentando entrar aqui. Deixa eu ver onde é que é. Aqui, ó. Acho que eles juntaram todos os magmas pra mesma caverna. Olha aí, ó. Tá aí fora, Bel. Mas tem um aí. Tem Bel e o Bel. Tá, então você fica aqui fora. Ai! Ó, bolota. Você fica aqui fora que eu vou tentar entrar lá só dar mais uma olhada. Tá bom, gente. Ó, não tem aí. Vai, meu. Eu quero deixar os ovos com você. Pega os ovos aí dentro do bicho. Tem dois aí. Os dois ovinhos. Beleza. Se perder o grifo, faz parte da vida. Vamos ver. Não é possível, gente. Eu entrar e pegar uns 150. É muito easy. Se bem que acho que nem é 150 o nível máximo. Não sei. Acho que a deles é um pouquinho mais. Não, acho que não. Acho que é 150. Será? Não tem mais ovo. Que bom. Eita. O bicho me acertou lá do canto. Eu já tinha visto ele. E acertou também. Mas o grifo não levou tanto dano assim, não. Não tem mais ovos aqui, galera. É isso. É isso aí. O grifo não levou tanto dano. Errou. O Peter era indo abaixo. Não sei se tinha pequeno subido. O Peter era horrível, né? Ele perdeu o quê aqui de vida, Bel? Ele perdeu mil de vida, eu acho. É, e o outro Peter não tem isso. Tá, agora a gente vai pra casa. É. E ela chuta, então? Mas você não subiu? Claro que não, eu tava botando o ovo. Ai, eu achei que você tinha subido. Sobe aí. Brincadeira, né, gente? Seu abandonado. Sobe aí, meu filho. Seu atirar na caverna com os bichos. Ai, ai. Gente, o magmasauro... Ah, vamos pegar o enxofre aqui, ó. Ele não é domesticado, tá? Você tem que roubar o ovo dele pra poder ter um deles, tá? Ó, aqui, ó, tem enxofre, gente. Olha o tom de rex que tem aqui. Eu não tenho picareta. Eu também não. Ah, não, acredito. Ai, assopra. Morde a pele. Será que consigo com... Com picareta de pedra? Só pegar um pouco? Ah, vamos fazer uma aqui, então. Meu Deus, muito. Olha o documento, gente. Vamos lá. Nossa, não tem nem pro machado. Nem o machado eu tenho. Deixa eu pegar umas pedrinhas aqui. Aí a gente faz a picareta aqui, ó. Aí. Ó, tem cogumelo aqui, bom. Cogumelos? Olha aí, ó. Legal, não é só na Redwood, então. É. Por quê? Top? Vai subir aí? Vou. Sobe aí, então. A gente dá uma picareta também. A gente não trouxe picareta dessas coisas que a gente, né... A pessoa quer morrer e daí... É melhor não carregar essas coisas, né? Bem melhor. Ó, vou deixar a picareta dentro do bichinho aí pra você. Ó, essas pedras aqui, gente, é enxofre, ó. Não vai dar muito, eu sei, mas pelo menos a gente vai levar alguma coisa. 2462 é onde fica os enxofres aqui, ó. Essa é a nova comida do Magmassauro. Antigamente ele não comia nada, a não ser... Como é que é o nome daquela pedra, Bel? Ah, isso é um texto. Anglybel, sei lá, um negócio assim. É, coisa assim. É um negócio assim. Vocês vão saber aí, vocês sabem qual que é essa pedra. E ele não comia nada que não fosse aquilo. Agora que lançou o Lost Island, eles fizeram a atualização que ele também vai... Angry... 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 Alguma coisa com o Angry. Toma. E agora ele come também as pedras de enxofre. E você pode conseguir enxofre matando o Magmassauro, matando o Ivern, ou simplesmente vindo aqui e farmando essas pedrinhas que eu acho que é bem mais fácil. Ó, já tem 146 comigo aqui, ó. 159. Aí, ó, show de bola. Let's go, meu anjo. Então agora a gente vai pra casa, tá, gente? Quando chegar lá, vamos ver se a gente vai conseguir enxocar esse ovo, né? Partiu. Chegando aqui na base, gente, vamos pegar os ovos aqui, ó. Os dois. Tá aqui, beleza. E agora vem o drama. Agora vem o drama, meu anjo. Ah, quantas lareiras tem? Tem três lareiras aqui. E esses três dá? Acho que vai embora. Vamos ver. Ahn... Muito frio. Com três lareiras muito frio, gente. Tem mais uma, acho que... Então, vamos fazer mais. Eu acho que... Não, vou fazer mais um pouco ainda. Tá mais um e um, tá? Só precisa ficar no vale, né? É. Eu vou fazer... Eu acho que o Ivern é quatro, então é o mais difícil. Deixa eu ver aqui. Lareira. Pra fazer ela vai 120 madeira, 80 palha. Silix vai um pouquinho também, só que pedra vai muito, gente. Pedra vai bastante. Eu tenho aqui. Tem aí pra fazer mais um? Sim. Então, mas é um magmasauro, né? Ele vive no calor lá, né? Bota uma e que é essa, é. Tem umas forjas aqui. Tá, dá aí, então. Ah, você vai pôr retinho lá? Então põe lá. Vai lá. Ah, meu Deus. Não quero ficar botando um torto, mas eu não queria, né, gente? Olha aqui como é que tá a escada do Abel, gente. Olha que top. Tá linda, né? É, escada bonita. Ah, você pegou madeira? Não, né? Acho que eu tenho. Tem? Eu não tenho. Abel vai colocar mais uma aqui e vamos ver se vai dar aí a incubação do nosso ovo de magmasauro. Enche aí, então. Vai. Muito frio! Sabia! Isso aqui, gente, vai ser um tendel. Mais uma dá. Muito frio. Vamos fazendo mais lareira aqui até dar o ponto. Gente, tivemos que fazer mais duas, tá? E colocamos aqui, ó. Essa aqui nem precisou ligar. E agora sim tá incubando. Eu vou colocar os dois ovos aqui pra vocês verem, ó. Incubando meia hora pra poder tá nascendo. Então, olha só. Um, dois, três, quatro, cinco, seis lareiras pra poder chocar o ovo de magmasauro. É claro que é bastante, porque ele é uma criatura, né? Que vive no calor, né, gente? Não tem como. E uma coisa muito mais fácil que vocês podem usar, gente, é a incubadora, tá? Só que a incubadora é nível 8, 9. E a gente tá 80 ainda. Então, vai demorar um pouquinho, tá, gente? Então, a gente vai ter que aguardar o nascimento desses ovos de magmasauro. Quando eles estiverem quase nascendo, eu volto pra mostrar pra vocês o nascimento dos bebezinhos. Que vai ser muito legal isso aqui. Então, vamos esperar. E vamos lá, gente! Voltando aqui o vídeo com vocês. 26 segundos pra nascer os nossos ovos! Olha só, gente. Já tá à noite aqui. Quando a noite é esse, fica de olho. Que às vezes muda a temperatura e ele fala que tá com frio, tá, gente? Aí você tem que esquentar mais o ovinho. Mas aqui no nosso caso tá tudo certo, tá? 10 segundos! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... E vai, 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 vai! Colorido, 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 colorido! Ai, meu Deus! Ué? Ah, normal! Normal! Nada demais! Não veio colorido, mas nasceu! Você ganhou esse bicho aí? Não, eu ganhei esse... Uma fêmea, Abel. Vamos ver o teu, vamos ver o teu. Tá bacana. Seu é nível 15, falta 1 minuto e 28 ainda. Tá, pera aí que eu tava fazendo umas flechas e eu não peguei a... Nossa, como tá escuro, pera aí. Deixa eu ligar a minha tocha aqui. O Abel tá lá, gente, construindo que nem um condenado. Eu aterei a... Vamos ver de lado a... Mudou o quê? A parte elétrica. Ah, mudou de lado a parte elétrica. Deixa lá o Abel fazer os bagulhos dele, né, gente? Ó, tá aqui, ó, nossa Maywee junto com o nenenzinho aqui. O nenenzinho de Noptecos, né, gente? Que vocês viram aí no último vídeo. Já deixei ali perto que a Maywee vai cuidar do nosso magmasauro também, tá? Ó, essa aqui é uma fêmea, beleza. Vamos ver o do Abel ali. E 50 segundos pra nascer. Vou dar um gama aqui. Vou jogar aqui fora o bebezinho. E a Maywee vai pegar com a letra C, gente, ó. Pegou. Aqui dentro eu já coloquei o enxofre e pronto. Ela já tá cuidando. A única coisa que você tem que ficar de olho é os imprints, tá, gente? Que nem o bebê de Noptecos, ó. Ele vai querer imprints em 2 horas e 37. E o magmasauro ele vai querer também, ó, 2 horas e 46. Quase o mesmo tempo. Vai nascer o outro, Abel? Ah, 20 segundos. Vamos lá. Será que vai vir colorido? Podia vir um verdão, hein? Nossa, podia vir um verdão, hein, galera? 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Nossa, rosa, piro. 2, 1 e... Tá me zoando. Rosa. Tá me zoando. Não, porque eu vou querer... Ah, meu Deus, é rosa. Não acredito. É rosa, meu. Meu Deus, o magmasauro rosa. Pra criar cubo no nível alto. Não, é... Nossa, eu nem ia querer esse nível 15, Abel. É... Ela ia deixar lá, deixa aí essa carniça. Meu Deus, gente, eu tô muito sortuda, sério. Sério. Olhem esse magmasauro. Cadê ele? Sumiu. Olha isso, que coisa mais linda. É azul, Abel. Olha isso aqui, que coisa linda. Meu Deus do céu. Apaixonada. E vem aqui na mail, hein. É claro que a gente vai estar buscando, eu acho, que mais enxofre, né, gente? A gente tem enxofre aqui, mas nem tanto, né? Eu não lembro que eu tô clicando, mas... É, vamos arriscar, né? E tá aqui os dois magmasauros, gente. Mas, galera, o vídeo de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora é só esperar o magmasauro crescer. Não tem erro, tá, gente? Tá aí, galera. Agradeço demais a companhia de vocês. Olha só como é que tá aqui. Deixa eu mostrar antes da gente finalizar o vídeo, ó. Olha que bonito que tá ficando. O Abel tá se puxando. Então é isso, galera. Obrigada pela companhia de vocês. Valeu. Falou. 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 Falou.